Gente, o Rick Marti tava no meu bordão Rick Marti lacra Tá gata, lacra Lacra na cabeça das inimigas Recalcada gata Rick Marti é tendência, tá meu amor Eu estou aqui transtornada Com esses viados Que falam do Rick Marti, querida Rick Marti é tendência gata Rick Marti lacra Lacra Com as inimigas, meu amor Rick Marti é tendência, ele está no Brasil Para acabar com tudo, meu amor Rick Marti é loiração Eu estou no chão, rapariga Rick Marti lacra Rick Marti é rasa, querida Samba na cara das inimigas, gata Rick Marti é tendência, rapariga Eu estou no chão, gata Eu estou no chão, rapariga Rick Marti é tendência Rick Marti lacra Rick Marti samba Na cara das inimigas Rick Marti é tudo Ai, rapariga Ai, meu cabelo Sai Rick Marti lacra Ai, cai Sai Rick Marti lacra Ai, rapariga Sai 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 Ai, rapariga Sai 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 Rick Marti lacra Sacra Sai 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 Não com sinal, obrigada Rick Marti é tendência, querida Ai Eu sou cobra Eu sou cobra Cobra Rick Marti lacra Rick Marti Eu amo você Rick Marti lacra